Como foi, como era antes, antes de você decidir que você ia empreender com o seu artesanato? Como que era a sua vida antes? Não era, né? Já começa por aí. Que não era. Eu sempre fui muito acomodada nesse ponto, assim. Então, eu até tinha algumas encomendas faz, acho que uns dois anos, um ano mais ou menos, que eu comecei a abordar por encomenda, né? E daí eu tinha uma encomenda aqui, outra ali, mas eu fazia no meu tempo, fazia sem pressa e com toda pausa. Era bem assim, sem pressa e com toda pausa. E daí eu tinha umas encomendinhas e outras e não tinha dinheiro, porque todo dinheiro que eu pegava, eu comprava material, até eu tenho 300 coisas pra abordar, que eu já comprei faz tempo e tá ali. Bom que não é perecível, né? Ainda bem. Aí, a minha avó pegou e me deu uma máquina. No ano passado ela me deu uma máquina, mas devido à pandemia eu não tive como ir buscar uma máquina doméstica. Aí, em fevereiro, eu peguei a máquina, fui lá na casa dela e trouxe, e comecei no YouTube a aprender a costurar. Minhas costuras eram assim. Isso foi em máquina. Já aprendi. Então, eu duri. Fevereiro, que você aprendeu a costurar. Isso, não. Em fevereiro eu ganhei a máquina. Em março eu comecei a pesquisar no YouTube pra mim aprender a costurar. Nessas pesquisas no YouTube, eu não lembro qual vídeo exato, eu achei um vídeo teu. E eu já identifiquei. Então, eu tava aprendendo e o ponto cruz eu já abordava, né? E daí eu comecei a seguir, acompanhar todos. E era ainda, acho que na maratona, na época da maratona da turma 2. Daí, como eu já tinha comprado um curso de crescimento pessoal e ele venceu e eu não concluí, eu falei, não vou me empolgar dessa vez, vou dar uma segurada, né? Eu venho assim. E daí eu continuei acompanhando, acompanhando. No início, eu fui juntando o dinheiro, porque eu tenho um cartão de crédito, mas ele é pré-pago. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não compro nada. Pelo menos isso, né? Me enforcar muito. Aí eu fui juntando o dinheiro, quando abriu a turma 3, que foi no final de maio, eu já tava lá. E mudou totalmente, né? Mudou completamente. Hoje em dia, eu vendo, eu vendo bem. Eu só não vendo mais porque eu não produzo mais, porque eu ainda estou aprendendo. Eu tenho isso bem aprendendo e cada peça que eu faço, eu prefiro fazer com a maior perfeição possível. Então, assim, encomendas no ponto cruz. Eu pulei do curso, eu fiz as primeiras aulas. O curso, você enfoca, eu voltei umas 3, 4 vezes. Vi, 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 vi. E o meu problema era... E o meu problema era, até uma vez você falou, Ah, e o que acontece com quem tem tempo, não tem conta pra pagar e, mesmo assim, não faz nada durante o dia. Você falou, é procrastinação. Falei, é isso. Daí eu fui e li um audiolivro, procrastinação. Maravilhoso também. E, realmente, me identifiquei muito com isso, porque eu tinha motivos pra estar muito à frente de onde eu estava. E comecei a colocar em prática, daí pulei lá pra parte do relacionamento com clientes, porque eu não via cliente com um relacionamento. Eu via, encomendou, pagou, me deu dinheiro, próximo, eu via assim. A carteira tá aqui, paga, acabou e não é assim. Se a gente quer vender todos os dias, pode ser assim. E como eu moro numa cidade pequenininha, que eu moro no interior do interior, porque a cidade fica 10 quilômetros daqui da minha casa. Então, pra dentro é matão mesmo, é tipo uma chaca. Então, como eu moro numa cidade pequenininha, eu vendo no boca a boca. Todo mundo conhece, todo mundo. Então, é todo mundo boca a boca. Até meu Instagram, eu falei pra você, ele tá bem cru, porque eu quase não mexo, quase não gosto. Mas no Face, porque meus clientes estão no Face, mas também não é com constância. Eu preciso dar dona constância na minha vida. Eu preciso dar dona constância aí. Então, eu nem divulgo meu trabalho também, nem em grupos da cidade, nem nada. Até eu tava assistindo as aulas e eu tô na parte das redes sociais. Tava vendo do WhatsApp e você falando da lista de transmissão. E eu fiz o porta-máscara pro meu filho, que voltou às aulas essa semana aqui, né? Fiz mais dois, com dois modelinhas diferentes e postei lá no... Fiz uma lista de transmissão e já tive sete encomendas. Já fiz também, tô terminando. Então, eu tenho certeza que se eu for agora lá no grupo da cidade postar o meu trabalho, eu vou ter mais encomendas. Mas eu me freio por eu não ter muita produtividade ainda. Então, eu vou devagar. Isso é importante. Porque tem muita gente que entra decepcionado, né? Já vem decepcionado pro curso, porque comprou outro curso. E vem cheio de decepção, achando que só se vende artesanato pelo Instagram. Achando que não, tenho que ter aquele Instagram, eu preciso... Gente, dá pra vender online sem ser pelo Instagram. Existem outros meios, gente. O Facebook ainda é a rede social mais utilizada. Vocês sabiam disso? Ainda é. Então, dentro do Facebook você tem grupo, você tem marketplace, você tem a sua página de negócio, você tem a sua página pessoal. Em todos os lugares você pode vender o seu artesanato. E é isso que eu te ensino lá dentro do curso. Que você não precisa ficar refém. Né? Você não precisa ficar refém de uma rede só. Na verdade, você nem deve ficar refém de uma rede só. Você deve realmente expandir o seu negócio. Quer vender? Você quer vender ou você quer ter seguidor? Né? Tem a diferença muito grande. Porque tem gente que quer ter seguidor. Eu, particularmente, eu prefiro vender. Eu prefiro ter clientes. Né? E é isso que eu te ensino lá dentro. É ter clientes. É saber tratar esses clientes. É saber vender pra esses clientes. E vender com frequência. E, Aline, como que você se sente hoje, hein? Sendo uma empreendedora com propósito, assim, que eu sei que você não concluiu o curso. Eu sei que você ainda está fazendo isso. Mas eu estou bem no início. Eu volto e revolto. Eu volto e revolto e revolto. E tem muita coisa que eu vi ainda que eu estou colocando aos poucos em prática. Até eu tenho ainda bastante dúvida em algumas coisas. Mas, assim, dúvida... Como que eu posso dizer? Tem muito material que eu tenho, mas eu consegui ele a preços acessíveis. Então, eu não sei como encaixar na minha precificação. Mas eu não precifico corretamente ainda tudo. Mas eu precifico bem. Tchau, tchau! Centro! Tem certeza! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri